Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo, vocês podem me chamar de Bardocka e eu tô aqui pra falar sobre ocarinas. Então, eu andei pesquisando pelo YouTube afora e eu achei nenhum vídeo em português que fale sobre ocarina. Então eu resolvi começar essa série de vídeos. É pra ajudar esse pessoal que quer ter ocarina, que nunca teve, ou que tem ocarina, que tem dificuldade, e principalmente pra aquele cara que tem ocarina e desanimou. Muita gente me pergunta uma coisa. Vamos lá, você tem... parece que vocês roqueiram, sabe? Você toca a guitarra também? Não, 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 eu toco um instrumento de sopro. Ah, é flauta, saxofone, o que é? Não, é uma ocarina. O quê? Ocarina. A carina o quê? Então, é desse jeito. Então, daí eu explico. Ocarina, instrumento de sopro da família das flautas, instrumento andino, o instrumento mais antigo do mundo, também sendo encontrado na China e na África. Existem vários tipos de ocarina. Dentre dois deles, são mais populares as ocarinas de 12 furos. E as ocarinas de 6 furos. As ocarinas de 6 furos têm uma sequência um pouco mais complicadinha de você pegar, uma sequência de notas. Então, mas, por ter menos furos, era um pouco mais fácil de você tocar. Quando você está acostumado com a sequência, você pega qualquer música facinho nela. E já a ocarina de 12 furos, é basicamente o contrário. A sequência é um pouco mais fácil, mas a posição dos dedos, certos tipos de sustenidos, bemóis, por aí vai, é um pouco mais complicado com o tempo. Por isso, para você ficar bom mesmo nessa ocarina, você leva um pouco mais tempo do que com a outra. Você que ainda não tem ocarina, que você quer ocarina, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição, você vai para o blog do pessoal do Viettokanta. Esse pessoal trabalha com isso, fabrica ocarinas há muito tempo. Ocarinas de boa qualidade, tem vários modelos e cores lá, só você chegar lá e escolher a sua. Então, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado, espero que vocês tenham ajudado vocês também. Se vocês quiserem acompanhar a série do vlog, outras coisas também que eu vou postar, não vai ser só o vlog. Você clica aqui embaixo agora, que tudo mudou. Embaixo inscreva-se e acompanhe. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixe um comentário, isso ajuda todo mundo. Bom, então, muito obrigado, até a próxima.